Olha o Torbjorda ali, só que ainda falta. Eu quero jogar uma torre na cabeça daqueles Zenyatta ali ó, quando eu estiver atacando. Pular dali ó, se pá ó, pular dali jogando a cabeça dos Zenyatta. É meu sonho de consumo. Ué bicho. Martelinho que eu... Eu não sei se já atualizou, mas tá 122 de... Tem bola, tem bola, tem bola. Eu tô falando pra gente ajustar a nossa estratégia também. Putz, o game já tomou já. Tem bola, tem bola. Ah, morreu até metade. Bola 1. Meia atrás, meia atrás. Meia atrás, meia atrás. Eu não consegui te ver. Bola 1, bola morta. Mei low. Tem um Widow. Ah, Mei continua low. Tamo indo low. Eu vou ao ré. Tincito. Ai, tu me riu. Peppa Pig. Atualiza o Twitch. Atualiza o Twitch. Atualiza o Twitch. 3 martelinho, bicho. 3 martelinho. Vamo. Pô, todo o dinheiro que eu fiz com os emotes com a Laure, ela me devolveu agora. Todos os dinheiros o Lauren me devolviu Vigobagodest Detenha a carga Vou pegar a boca e atacar o Weedle ali ó Atacar a cabeça dela É a Peppa Pig O nome da Weedle Com certeza Rancou o Nerudo A Peppa Pig Rancou Alote o Mei Adivinha perdendo o Mecha Nossa eu quero muito Vem cá Adivinha Vem cá Adivinha Vem cá caralho Já pensou se eu mato Adivinha no martelo Eu já pensou Vai ser maravilhoso F*** o X-AW Ai 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 Abriu pra ai F*** o X-AW Atualiza o Twitch Atualiza beijo É, queridos, parece que eu fiz com aterrada, talvez ainda falte 2 subs Talvez ainda falte 2 subs Só olhando É, tá 123 de 125 Widow reground Vou usar meu ult aqui Posso? 2, 3 Foi Peppa Pigdown, Peppa Pigdown Pronto, Peppa Pigdown Peppa Pigdown O Winston é free, o Winston é free, como é que chama? Carga de ultimate Ainda precisamos de subs, queridos, 2 subs Widow, Widow Widow, Widow, Widow Cadê o Widow? Matei já Widow, Widow, Widow Porra, ninja Agora ele pegou o Razo, trocou para o Razo Caralho, esse cara tá foda É porque ele tomou um balaço do Torb, né? Ah, um dano do meu mamãe Ah, fiquei isolado Ah, e não, vai pegar Tomar o negócio da Divinha, vai tomar o negócio da Divinha Vamos fazer o que? De boa, de boa, de boa Aí não Aí não, tomar o lance da Divinha Tomar o lance da Divinha, brincadeira Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é algum triple tanker, pessoal minha Não, soubeu essa aqui Nossa, eu gastei um pouquinho antes A lota sobre ai Bridgetilou 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 Morta Ah, meio tem meio Ah, sassus Meio por dentro da casinha Meio por dentro da casinha Sassus Sassus Curti muito a Ashe Curti muito a Ashe Pega, pega Boa Blizzard Balance Eu tenho ult Eu tenho ult Eu tenho ult Pega essa... Pega essa Zeca que ela ta muito charjada Muito charjada Eu tenho ult Zera Muito charjada Cadê a Divinha? Cadê a Divinha? Cadê a Divinha? Cadê a Divinha, caceta Olha ele NÃO 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 PORRA Eu perdi a Divinha Divinha espirrou ali naquele... Osss, você guarda sua ult pra counterar a Mei viu? Ah, bicho Eu vou tentar segurar com a Mei Ajuda aqui Brincadeira Meio, meio 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 É, ele sabe tudo Caralho Era tudo No pural Só não quero que eles puxem a carga É só isso Puta merda Mas uma animidade de remaster do Remake do Warcraft 3 sim E tem video no canal Aê, caralho Quantas marteladas Quantas marteladas eu tô devendo Quantas marteladas eu tô devendo Obrigado, queridos, eu acho que agora foi Acho que agora foi, um novo emote para o canal Acho que agora esteve indo, hein Será que eu consigo fazer isso aqui, ó, Torb e Jordan ali? Não, não deu Jordan, não Não deu Jordan que eu queria, não deu Jordan que eu queria Mas tudo bem Beitado no subs, minha missão completa Caralho, mais subs Mais subs, olha só Aí sim Vamos lá Mais subs Acho que agora vai dar Segura Segura Torb e Jordan, agora sim Proteja a minha torre Da Raikida Vou fazer como eu fazia antes Usar as grades Para tankar Para Caralho Briguinha tá down Briguinha tá muito down, muito long, muito long Caralho Caralho Falou 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 HA HA HA! FALOR! HA HA HA! FALOR! 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 Segura um. Vamos passar pela direita, vamos passar pelo Chalk não. FALOR! 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 Por favor, traque isso. O que que você quer? Uma fara, velho. A fara vai quebrar todas as... Ah, a fara é diferente. Vamos olhar aqui. Não tem visão de... Eu vou passar pela direita, aqui em cima. Direita em cima, direita em cima, direita em cima. Só se vai ter trocado é que pegou. Eu disse que não tinha visão. Fala no fara, né? Fala no fara. Evite muito de ler. Como assim? O cara é o Polarco. Polarco é aquele... É... Habitante da Polônia. Polarco. Polarco tá lousaço, ó. Devia estar em mim. Puxa o Zao. Puxa o meu objetivo. Desculpa. O que é que é isso? Legal! Não sei. Não sei. Tá bem. Vai ver só, giro, o cara deve estar tiltado, o que que o giro falou que eu dava ban nele? O que que o giro falou que tava aqui? Nada com jogador de top, roupinha de pirata, torretinha, muito pelo contrário, vou tratar apoio, tem que aproveitar a infância mesmo. Bom, modo giro então de time out, queridos, como rolou ontem. Mandou mensagem pra dar time out? Não time outs muito longos, porque eu quero que ele sinta que ele pode mandar mensagem, mas na verdade ele não pode. Basicamente isso. Gravitão pronto aqui. Terminando, terminando. Vem com todo mundo comigo pra frente e fica só no pelote. Então pegaram uma cry, eu continuo de fora? Agora vai pra cá, não vai pra cá. Bota o teu torque aqui, agora vai dar bom que eles não carregam pra bater. Pô, nem avisou, brother. Não, 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 eu tava com a costa mesmo. Nem avisou, brother. Tinha que ter avisado esse grave aí, brotherzinho. Pô, eu disse cara, avança comigo porque eu não pego hoje, mas ficou 200 pessoas pelo hoje. Ficou uma torna avança aqui ou tá? Madrida, sério. Eu falei que tava ruim, mano. Você quer que eu via um vídeo especial? Esse... 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 Blazer. Sem borda, sem borda. Ele vai voltar, fecha. Deu voltar, rapaz. Deu voltar, rapaz. Diga aqui atrás, diga aqui atrás. Caralho, solo ult. Ai, 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 ai. E fique no chão. Pega o ratão. Caralho, o Alckbot tomou... Tomou... Negócio, velho. O que tá rolando? O Giro... O Giro... O Giro ele gosta, né, velho? O Giro gosta de ser o centro da atenção. Pode falar o que vocês quiserem. O que ele gosta. Foi pinado. Vai calar a cangão. Faz isso. Tomou isso daí, fica quieto. Eu acho que eu ia tacar a pote. Ele ficou muito avançando pra eu tacar a pote. Tô aqui. É... Último push agora. Vamos... Vamos se organizar aí. Vamos se organizar. Não deu caos de push de graviton nenhum. Cês viram. Não deu caos de graviton nenhum. Uh... Demorou um pouquinho. Pra mim, pelo menos. Caralho, meu Deus. Não brinco mais. Fica joal. Fica joal. Fica joal. Fica joal. Fica joal. Adivinha venceu, velho? Adivinha? Deu os... Outro graviton. Simplifico. Graviton não. Autodestruição. GG. GG. Beleza, queridos. Foi. GG, pessoal. Tchau, tchau.